Salve, salve, Stalkers! Estamos de volta ativa com os vídeos de notícias e de história de Stalkers. Bom, hoje vamos falar de algumas notícias que saíram há um tempinho já, e que talvez você não tenha visto. Eu sou Chozen, e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Vamos começar falando do antigo Stalker 2, 2011. Alguns meses atrás, vazou quase tudo desse projeto. Os desenvolvedores ficaram muito chateados pelos vazamentos, e até publicaram um post dizendo que o projeto ia ser encerrado. A comunidade Stalker deu uma força, tentando incentivar que eles não cancelassem o projeto, e conseguiram. Os desenvolvedores postaram uma carta no dia seguinte, falando que iam continuar, e agradeceram a todos pelas palavras de incentivos. Bom, no início de agosto de 2021, apareceu informações de que esse projeto Stalker 2, 2011, vai mudar de engine. Agora, ela vai ser desenvolvida na Unity. Lembrando que existem outros projetos em outras engines. Tem o Stalker na Unreal Engine, criado por Ivan Soussi. E remake de Stalker, ou uma criação de curta-metragem do Stalker, na Unity, desenvolvida por Vladimir Volokhov. Bom, voltando ao Stalker 2, 2011, os desenvolvedores informaram que, no projeto, vai ter sistema de negociação e gestão de equipamentos, possibilidade de modificar armas, vai ser um modelo semelhante ao do Escape from Tarkov, entre outras coisas. O criador fala que está apenas no estágio iniciais de desenvolvimento, mas muita coisa já foi feita. Todos os recursos disponíveis da construção já foram passados para a Unity. Em seguida, ele posta algumas imagens e vídeos. O Stalker 2, 2011, como seu criador batizou o projeto, será lançado em 2022, mas de forma atípica. Teremos um grande mapa com diferentes localidades. Ele será expandido com novas atualizações ao decorrer do tempo. Atualmente, o autor está criando os primeiros níveis, então, Stalker 2, 2011, lentamente começa a tomar vida. Agora vamos falar do autor que interpreta o Stalker estranho, que apareceu no trailer de Stalker 2. Muitos falaram que era o Leon, do Resident Evil. Eles acertaram. Não, tô brincando, gente. Na verdade, o ator que emprestou a imagem e a voz ao Stalker estranho, Leonid Zakharchenko. Nascido em 1966, em Kiev, ele teve vários papéis importantes nos cinemas, principalmente em produções ucranianas. Ele também é excelente tocador de baia, uma versão russa do acordeon. Compare você mesmo se Leonid tem a voz e o visual do Stalker estranho. Agora vamos falar de Stalker 2. É pessoal, a empresa GSC informou que agora o Stalker 2 vai ser desenvolvido na Unreal Engine 5. A empresa fez um Twitter admitindo a mudança da Engine. A GSC sempre gostou de inovar. Por volta de 2010, eles estavam desenvolvendo uma série de TV que infelizmente não foi para frente. O que é isso? Onde está? E nós não sabemos, como é muito tempo que a grandeza entre a nossa vida e a sua vida, que chegou a nós... ... na frente. E aí que! Trodes reservas para os fundadores do futuro. Estarei! E na mesma época, tentaram criar o Stalk 2. Que talvez, ia usar a CryEngine para o projeto. E esse foi o vídeo Stalkers. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Porque isso vai me ajudar muito. Caso queira ajudar no crescimento do canal. Seja um Patreon. Ou pode fazer doações com o Chave Pix. Outros modos na descrição. Valeu e good hunting Stalkers. Transcrição e Legendas Pedro Negri.